Aplausos 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 E o aviso Aplausos E me ama Como eu amo, você Vem fazer diferente Como quem não vai viver Faz parte de mim Me vem outra vez Vem, onde está meu mundo? Dividir o que é seu Meus beijos de amor Me muda os meus olhos Só eu e você Vida, conte a minha ser O meu sonho Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois me ama, tudo pode vencer Vem, vai ser diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem, onde está meu mundo? Dividir o que é seu Meus beijos de amor Me muda os meus olhos Só eu e você Vem, onde está meu mundo? Vem, onde está meu mundo? Vem, onde está meu mundo? Diferente, o que mais ninguém faz Contra-se de mim, me desculpe até eu Vou descargar o mundo e me virou que é seu No meio de amor, no meio do meu sol Só eu e você Diferente, o que mais ninguém faz No meio de amor, no meio do meu sol Diga quem é você Diferente, o que mais ninguém faz Contra-se de mim, me desculpe até eu Vou descargar o mundo e me desculpe até eu Vou descargar o mundo e me desculpe até eu